Galera, antes de começar o vídeo, eu queria anunciar um sorteio aqui pra vocês. O feedback dos vídeos tá muito bom. Enquanto vocês estiverem deixando o like nos vídeos e apoiando, eu vou estar sempre fazendo sorteio. Esse sorteio é uma parceria minha do Tibúrcio com a Black Store. E o resultado vai sair daqui 31 dias. Vai ser dia 15 do 11. Então são 3 facas Rust Coast. O primeiro vai ser uma Karambit. O segundo ganhador vai ser uma Bowie. E o terceiro uma Flip. Pra participar é muito fácil, galera. Tem essas 4 entradas aqui obrigatórias. Pra você fazer pra liberar as outras 40. E aqui tá Visite Black Store, mas é obrigatório você curtir. A Black Store é a primeira loja de skin do Brasil. Estão desde janeiro de 2015. Com eles vocês encontram os melhores preços, várias skins. Então recomendo bastante vocês falarem com ele quando quiserem alguma skin. A segunda. Siga a Black Store no Twitter também. Já segui. Se inscrever no canal do Tibúrcio. Quem não conhece o Tibúrcio joga na Detona. Mesmo time que o meu. E independente do sorteio, o canal dele é muito bom. Se vocês vieram aqui em Playlist. Tem várias dicas aqui de CSGO. Principalmente pra quem joga de AWP. Então recomendo demais o canal, véi. E o último é me seguir no Instagram. Aqui tá Visite, mas também tem que seguir. Esse é meu Instagram. Cesar Soares Underline. Só vocês seguirem. E são esses 4 passos pra vocês liberarem as entradas opcionais. E aí com essas daqui a gente tem 80 entradas. E a gente pode chegar até 120. Então depois disso tem mais 40 entradas. E quanto mais entradas você tiver, mais chance vai ter de ganhar. Então recomendo vocês fazerem todas. Pra finalizar, pra validar o sorteio. Comenta nesse vídeo alguma coisa com dicas CSGO. Do jeito que tá aparecendo na tela, demorou? Bora pro vídeo. Fala aí rapaziada, CCR aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais um videozinho aqui da minha rotina de treino. Esse aqui é o terceiro episódio. O primeiro a gente jogou um retake na Gamers Club. O segundo foi um DM FFA. É um LHS. E agora eu vou mostrar aqui o meu treino no Imbots. Tem 3 formas diferentes aqui que eu faço. E eu vou passar pra vocês. No canal já tem um vídeo de dica aqui no Imbots. Se eu não me engano é como ser pró. Eu vou deixar aí no cardzinho. Como ser pró nos Teps com a K47. Alguma coisa assim. E aí eu dou dica aqui no Imbots. Ou no DM também. Então nesse vídeo aqui eu só vou mostrar como eu treino. Não vou me aprofundar muito em dica. Tá. Só vou mostrar pra vocês o primeiro fundamento. Que é o que eu mostro lá naquele vídeo. Que é pra você treinar o Unlock. Então o que eu fazia lá? Eu vou falar brevemente aqui. Eu colocava... Eu coloco só pra nascer de um lado. E tiro a última fileira. E aí eu fico só passando minha mira em cima da cabeça dos bonecos. Eu tô treinando meu Unlock. Me movimentando também com o teclado. Por isso eu vou ativar o teclado pra vocês verem aqui rapidão. Pronto. Já tô com o tecladinho aqui embaixo. É basicamente isso. Você vai se movimentando. E passando a mira na cabeça dos adversários. Pra treinar seu Unlock. Depois de fazer um pouco disso. Eu tento aqui só acertar o Untap. O objetivo não é ser rápido. Sim, você não errar tiro. Então eu vou bem devagarzinho aqui. Brincando no Tap. E aí eu vou acelerando. Quando você já tiver mais aquecido. E estiver ficando fácil. E não esqueça de movimentar o teclado também. O A e D. Não vai ficar parado só mexendo o mouse. Aí você não tá treinando nada. Às vezes. Você tá cravadinho aqui do lado. Tipo. Numa situação de jogo. E aí você não precisa mexer teu mouse pra acertar o cara. Só de você dar um passinho pro lado. Você já consegue alinhar tua mira com a cabeça do cara. Por isso que é importante essa movimentação aqui no teclado. Aí tem uma parada que eu fazia também naquele... Que eu passei pra vocês naquele vídeo. Que é... Tentar dar uns fliquezinhos. Tipo. Tu acostuma a puxada na cabeça do cara. E depois tenta acertar. Isso é mais um treino aí de memória muscular. Então você crava, mira um boneco. E tenta puxar pro outro. Ou também mata ele e depois já tenta puxar pro outro. Mas você vai ter treinando os... Os fliquezinhos de AK. Então essa aqui é a primeira maneira que eu treino no InBots. A segunda. Eu libero o outro lado. E fecho a última fileira também. Isso aqui é pra tu acostumar com a sensibilidade. Né. Você que tem dificuldade de achar a sua sensibilidade. Ou... Não sei. Quer treinar a sua memória muscular. Esse treino aqui é muito bom. Vai tá nascendo o cara na tua frente. E atrás de você. Eu sei que tem gente que usa, por exemplo... Ó. Eu uso 2.5 aqui de Sense. Tem gente que usa... 1.5. Sei lá. Imagina. Tu tá numa situação de jogo. E aí tu pega o cara na frente e precisa virar logo. Olha o tanto que eu tô mexendo no meu mouse. Tá. Eu não tô falando pra vocês aumentarem a Sense de vocês. Tem gente que... Mano. O Nico, por exemplo. Ele usa a sensibilidade muito baixa. Só que o cara consegue jogar, né mano. Só que aí a tua movimentação na partida vai ser meio diferente. Se você já acostumou com isso... E não sente dificuldade pra virar o mouse e pegar o cara atrás... Nem mexe na tua Sense, cara. Quanto tu menos mexer... Melhor pra tua memória muscular e pra você acostumar com as puxadinhas. Então o treino é o seguinte. Você vem aqui... Mata um pouco desse lado. Já vira. Tenta matar do outro. Tu vai ficar fazendo isso, ó. Procurando os bonecos. Já vira. Não fica muito tempo de um lado, não. Vou tentar ser bem rápido. Pegou de um lado. Já vira do outro. E aí se você ver que tá muito sensível. Que tá passando. Aí você vai ajustando. Até o momento que você se sente confortável. Né. Dos pixels curtos não tá tão rápido. E você conseguir mirar entre os dois. E também não tá tão lento. Pra você dar um 180 e pegar o cara atrás. Tá. Esse é o segundo treino que eu faço aqui no inbox. Agora o terceiro aqui. Que é o mais chatinho. O mais difícil. É o mapa aberto inteiro. Tá. A gente não vai colocar cronômetro aqui. Nem quantas skills a gente vai fazer. Porque não é esse o objetivo. Você só vai tentar matar o cara o mais rápido possível. Você vai... Tá matando. Rodeando o mapa. Só que você vai tentar fazer isso muito rápido. Se não conseguir matar o cara. Ignore e passa pro outro. Então bora, hein. Tchau. 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 Rapaziada. Basicamente esse é o meu treino aqui no InBots. Ultimamente eu tô jogando mais DM do que aqui no InBots. É o DM FFA 1LHS. Mas eu também gosto desse treino. Já utilizei bastante. Pra você pegar essa movimentação. Memória muscular. Melhorar no tap. É muito da hora. Demorou? Deixa o like se você gostou. Mostra pra algum amigo esse vídeo. Também se você é novo aqui no canal. Clica no botão inscrever-se. É isso aí. Demorou? Tamo junto galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho